Bom pessoal, continuando aqui a configuração do nosso FUR, aqui nessa aba FUR Shape nós configuramos o estilo do FUR, nós conseguimos alterar, dar uma estilizada nesse nosso FUR. Essa primeira opção Guides aqui, eu vou deixar para mostrar em outro momento, nós utilizamos guias curvas como guias para o nosso FUR, mas eu vou mostrar isso aqui mais para frente. Vamos pular aqui para o Clumps. O Clumps, estando em 0%, como está agora, as fibras estão divididas uniformemente pela minha superfície que foi aplicado o FUR. Com o Clumps, elas são separadas em ilhas, onde pela porcentagem de Clumps nós configuramos qual vai ser a densidade de fibras que irá pertencer a essas ilhas. Com uma porcentagem menor, apenas poucas fibras se aglomeram. Com uma porcentagem maior, ou 100%, todas as fibras se aglomeram em ilhas separadas umas das outras. E o Clump Range é o tamanho dessas ilhas. Se eu diminuir esse Clump Range para 10 milímetros, por exemplo, eu tenho ilhas menores. Se eu aumentar esse Clump Range para 100 milímetros, eu tenho ilhas maiores. Bom, deixa eu voltar os 5 milímetros aqui. Essa opção Stress, ela vai randomizar uma pequena porcentagem de fibras para dar um look mais natural, mais realista. Aumentando a porcentagem de stress aqui, nós vemos que algumas poucas fibras, dependendo do... Ela tem uma variação de direção diferente das demais. Quanto maior a porcentagem, mais fibras ganham essa variação. Isso para dar um look mais realista e natural no render final. Esse Strange controla a intensidade dessa variação. Enquanto que o Stress, a gente controla a porcentagem de fibras total que vai ganhar essa variação. O Strange, a gente controla a intensidade que essa variação vai ter. Em GitSource, tem a ver com quando nós utilizamos gits. Então, vamos deixar isso aqui para depois. Em Jitter, que é no ruído, há diferentes especificações da nossa fibra. Eu vou zerar todas essas porcentagens para vocês verem. Sem nada de jitter, a fibra fica totalmente lisa. Vamos abrir o Preview Render aqui. Ela fica totalmente uniforme. Nós podemos configurar esse jitter para o comprimento, o crescimento da nossa fibra, a posição dela na superfície, a direção para onde ela está crescendo e o comprimento total dela. Por exemplo, eu vou adicionar um jitter aqui no comprimento. Dá para perceber que com 0% de jitter, todas têm o mesmo comprimento. Adicionando um pouco de jitter, eu ganho uma variação no comprimento dessas fibras, variando de uma para a outra. Já o direction, jitter, tem a ver com a direção para onde elas crescem. Enquanto que 0% de jitter, elas crescem todas para a mesma direção. Não exatamente para a mesma direção, mas acompanhando a normal aqui da minha esfera. Com o direction jitter, nós adicionamos uma pequena variação nisso, um pequeno ruído a isso. Imposition jitter tem a ver com a posição onde as fibras nascem. Adicionando um pouco de jitter, nós damos um pouco de noise, um pouco de ruído, a posição onde as fibras vão nascer no nosso modelo. E grow jitter vai fazer com que as fibras não fiquem lisas, totalmente lisas da raiz até a ponta. Vai adicionar um pouco de caos aqui nas fibras. Como se em 0% ele fosse um cabelo ou pelo totalmente penteado. E com um pouco de grow jitter fosse um pelo ou cabelo mais bagunçado ou desarrumado. Estão vendo a diferença no preview sem o grow jitter. E agora com um pouco de grow jitter. Ok. Essa opção flex vai configurar o quanto de flexibilidade que as fibras vão ter. Com 0% as fibras são totalmente retas, sem flexibilidade nenhuma. Aumentando o flex, nós adicionamos flexibilidade a nossas fibras. Quanto maior a postar do flex, mais curvado fica as nossas fibras. Lembrando que essa flexibilidade vai depender também aqui do número de segmentos. Se eu tenho apenas um segmento, mesmo com bastante flexibilidade, as minhas fibras continuam retas. Porque eu não tenho segmentos na minha fibra para fazer a dobra. Com dois segmentos, nós conseguimos ver que ele tem duas seções a nossas fibras. Com apenas uma dobra. Com mais segmentos, nós acrescentamos mais dobras ao nosso furro. O que conseguimos adicionar flexibilidade aqui também. Sem segmentos, a flexibilidade não vai adiantar muito. Já o root bend, ele vai controlar o caimento das nossas fibras. Diferente do flex, que dobra a fibra, o bend, ele vai mudar o caimento da fibra. Quanto menos bend, mais em pé a fibra fica. Quanto mais bend, mais deitado ela vai ficar. O curse, ele vai adicionar uma espécie de encaracolado nas fibras. Simulando cabelos cacheados, por exemplo. Quanto maior a porcentagem de curse, mais encaracolado fica as nossas fibras. Esse fur boom amplitude vai controlar a intensidade de um canal de texturas que nós podemos adicionar aqui no nosso material, que é o fur boom. Nós podemos adicionar uma textura em escala de cinza ou um mapa procedural, desses que já temos no modo. E alterar esse mapa para o canal fur boom, onde ele vai controlar a direção do fur. Eu vou desativar o fur temporariamente e mudar esse fur boom para diffuse color, só para a gente conseguir visualizar esse mapa. Esse mapa é um mapa procedural com esse padrão. E o que ele faz quando é configurado para fur boom é definir aqui a direção do fur através daquele mapa. Com a configuração de fur boom amplitude, nós conseguimos controlar qual vai ser a intensidade disso. Seria como controlar a intensidade do boom aqui no material padrão. O boom amplitude. Quanto maior a intensidade do boom amplitude, mais forte vai ser o boom no nosso material. Aqui no fur material é a mesma coisa. Quanto maior o meu fur boom, só que a fur boom amplitude, mais forte vai ser o... Mais intenso vai ser a direção controlada pela textura fur boom. A diferença é que aqui eu controlo isso em porcentagem, e não em milímetros, como é no boom padrão do material. Além desse fur boom, nós conseguimos controlar vários outros parâmetros do nosso fur através de texturas. Modificando o efeito aqui para a categoria fur, nós temos fur boom, clump density, clump curves, curls, a densidade do fur. Todos esses parâmetros que nós conseguimos configurar aqui no fur material. espaçamento, comprimento das fibras, a largura, o jitter, nós podemos controlar com mapas de textura. Por exemplo, eu vou controlar o fur, eu vou mudar para fur length. Agora, cada fibra vai ter um length, um comprimento variado, baseando-se naquele mapa em escala de cinza, em preto e branco que eu adicionei. Eu poderia usar esse mapa para controlar a densidade, ou seja, dependendo da cor do mapa, vai variar a densidade do meu fur. Podemos controlar o flex, onde dependendo da cor da minha textura, a minha fibra vai ter uma flexibilidade maior ou menor. Enfim, todos esses, assim como acontece com o material, onde eu já expliquei que todos esses parâmetros podem ser controlados com texturas, o fur também pode ser controlado com texturas aqui na nossa shader tree. Basta adicionar um mapa de textura ou uma textura procedural e escolher o efeito dele clicando com o botão direito, vindo aqui na categoria fur, temos todas essas opções para controlar o estilo, ou estilizar o nosso... o nosso cabelo, ou pelo, ou seja, o que for que estamos criando com o material fur. Então, eu vou desativar essa textura de fur flex, que eu adicionei aqui. Continuando aqui no fur shape, aqui embaixo nós temos essa... Opa, não, aqui, aliás, na outra aba. Temos o kink e o frizz. O kink vai adicionar uma pequena torção nas fibras, enquanto que o frizz, uma pequena ondulação. Eu posso trabalhar nessa torção na raiz da fibra ou na ponta da fibra. Adicionando essa torção na raiz, eu tenho esse resultado. Quanto maior a porcentagem de kink, mais torcido vai ficar as minhas fibras aqui próximo da raiz. Enquanto que, quanto maior a porcentagem no chip, mais torcido ela vai ficar próximo à ponta da minha fibra. Essas configurações de kink, escala e kink, lente, escala, vai configurar a escala que isso ocorre. Uma escala menor, por exemplo, 10 mm aqui no kink scale, ele tem um caos maior na torção das minhas fibras. Uma escala maior, eu tenho já um padrão mais uniforme. E o kink, lente, escala, vai trabalhar com a escala do kink ao decorrer do tamanho da nossa fibra. Agora o frizz, como eu disse, ele vai adicionar ondulações. Onde eu posso adicionar uma pequena ondulação na raiz da minha fibra, ou na ponta da minha fibra, configurando também a escala que isso vai ocorrer. Esse frizz offset, esse kink offset, nós podemos adicionar um pequeno offset a esse efeito. Aqui eu estou sem rootkink e não vai funcionar, vamos colocar offset aqui no frizzkink. Isso pode ser animado. Então, por exemplo, nós podemos em um keyframe colocar um offset, em outro keyframe, em alguns segundos após a nossa animação, colocar um outro offset e com isso simular um pequeno movimento, como por exemplo, uma grama ao vento, ou um cabelo ao vento.